Por ano, 11% das mulheres que submetem ao aborto morem devido a complicações causadas por abortos clandestinos. Daí que munícipes da cidade de Maputo desaconselham esta prática. O aborto não é aconselhável para as mulheres, porque primeiro pode causar muitas perturbações na mulher, pode vir a ficar estéril, pode ficar sempre doente. É muito complicado, porque geralmente as pessoas fazem sem um consentimento nem dos pais, nem dos próprios parceiros. Ou entre parceiros, eles decidem e fazem clandestinamente. Mas isso é muito complicado. O medo de conversar com os mais adultos na família é apontado pelos nossos entrevistados como sendo a principal causa para a prática de abortos clandestinos. Acontece mais com adolescentes, porque talvez tem medo de falar em casa que tem uma situação X, então acaba fazendo de uma forma clandestina. A médica Tânia Tomás, do Centro de Saúde de Chipamanine, chama a atenção para a necessidade de sensibilização da comunidade sobre saúde sexual e reprodutiva. Nós sabemos que todo aborto que é feito na clandestinidade, muitas das vezes não é certo. Então o que temos que fazer perante essa situação? Nós temos que definir a saúde reprodutiva em si, nas comunidades em particular, porque é de lá onde vêm esses jovens, esses adolescentes. De acordo com a Lei nº 35-2014, de 31 de dezembro, a prática de aborto não constitui crime, desde que seja efetuado por profissionais de saúde. Mãe de 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 Mãe. De acordo com a Lei nº 37, o pé do Cid. De acordo com o 14 de dezembro, a lei de Mãe de Mãe de Mãe, chama a lei de Mãe de Mãe de Mãe waspunos para a lei de Mãe. Tchau, tchau.